Tá cortando o laço, tá fechando a copa, tá cortando o laço, tá cortando o laço, cata a mão de alguém do teu lado, segura a mão de crente ligado, vai, isso, segura a mão de crente ligado do teu lado, quer ver? Entra que eu vou desfazer, segura a mão, vai, segura a mão de crente ligado, segura na mão dele, Cê vai pisando com os dois pés, aí agora, pisa, isso, isso, pisa com os dois pés, quem tem um samba é passar um samba, Pisa, 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 olha lá, vai começar aqui na frente, ó, pisa, 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 Meu Deus te deu poder, autoridade azedicante Pra tu pisar na cabeça da serpente Pega meu Deus te deu poder, autoridade azedicante Para pisar, é para pisar Pisa na terra, pisa na terra Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 Pisa, 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 pisa Segura a mão desse crente E joga lá em cima, vai Ai, de um minuto Isso Vai, Caos Joga lá em cima a mão dele Mas joga lá em cima dando glória, vai Isso Só maior Ai, Deus Vai descer aqui dentro agora O homem da mão furada Tá passando por aqui Olha no baixo, moleque Sinta ele Vai passar aqui, você não quer ver Sinta, 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 sinta O homem da mão furada Tá passando por aqui Sinta ele, sinta ele Sinta ele, olha aí Sinta ele Eu vou nas mentiras Eu vou nas mentiras E desembota o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Que coisa linda E enche de azeite Desemborca aí E desemborca o vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Levante a mão quente Liga, liga, liga Canta, poça, maritano Pede, 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 pede Pra Jesus Agora liga Liga, liga, liga Pede, 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 pede Pede, 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 pede Me dar a minha bênção pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois subir Olha, vem dar a minha bênção Eu encerro agora Essa aqui eu quero ver quem sabe Fica o som maior O dom da profecia Ele está na Bíblia E quem será que Deus vai usar? O dom da profecia Ele está na Bíblia E quem será que Deus vai usar? Quem será que Deus vai usar? E quem será? Não adianta se esconder Quem será o anjo já achou você Que Deus vai? E quem será? E quem pensou? E quem pensou? Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde E quem será que Deus vai usar? E quem será que Deus vai usar? Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe aqui hoje Tem resposta aqui hoje Hoje Jesus te visita hoje Aplaudida do glória Aplaudida do glória Obrigado.